A CIDADE NO BRASIL 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 Out of the way Out of the way Out of the way Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí A banda, ao Rodas, ao Tecnico de Som, e obrigado a Miguel também que nos ajudou com o jantar. As próximas são no Novo EP, temos ali à venda, temos t-shirts também. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau